A Igreja também tem essa mesma função. A Igreja também tem essa mesma função na terra até a volta do Senhor. Ela possui o verdadeiro azeite com a marca da unção do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. Amém? Amém. Cada um de nós é um cachiçal aqui, viu? Amém. Aleluia. Cada um de nós é uma lâmpada, o Senhor diz, nós possamos a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Senhor. Nós fazemos diferença nesse mundo. Amém. Eu tenho que ser luz. E uma vez que o Senhor Jesus fala que eu sou a luz do mundo, tem que haver a luz em mim, irmã Sablete. Aonde eu chegar, se haver treva, tem que ter o quê? Luz. Nós sabemos que isso é a diferença, não é fácil? Diferença. O cachiçal daquela época era para isso, é para a iluminar. Na nossa vizinhança, no meio dos nossos amigos, dos nossos colegas. Agora, essa simetria desse cachiçal, ela aponta para aquilo. Uai, o cachiçal, a luz ali, são três pontas para cima, do lado direito e esquerdo, né? Sim. E uma no meio, formando sete, né? Pode ser que sete, eu fiz sete. As sete igrejas? É, isso ali. O sete é a perfeição de Deus. O sete. É isso ali mesmo, né? Onde ela achou isso aí? Aqui é a alcança, não é? É. O cachal. Será que ela foi no final? Agora, vamos lá, não, a peça se tiveram. Mas, meu Deus, tem muito sal, que ainda tem seis a Cristina e o Sábio se significaram, aquele que é sal. Então, sete para mim é a perfeição de Deus, né? Então, tudo que é perfeito, luz, o Senhor, Deus fala, fala em boasções, a luz do mundo. Então, aquele cachal, com aquelas sete pontas ali para cima, né? Já representava a perfeição de Deus. Pode ter um outro significado mais amplo. Mas, em tudo, você vai dando a volta e vai chegar no lugar só. É a perfeição de Deus. Porque aquele cachal estava ali para iluminar. Então, aonde havia treva, o cachal estava para o quê? Para assim todos nós, né? A igreja é o cachal, o Senhor, você é o cachal, o Senhor dentro da sua casa. A senhora é o candelabra, o cachal, o cachal, o Senhor, amém? Fala aqui, é para iluminar. Então, aonde nós estivemos, nós temos que trazer o quê? A luz do Senhor. É você ser convidado para uma festinha que só tem lindo. Você chegar lá e não conseguir ser luz. Se você não conseguir ser luz, corre do livro. Vai embora, porque o diabo vai pegar. Misturar. Vai misturar. Aí, em vez desses dutos, foi emergido o azeite, pode ser emergido outra coisa. É, uma bebidinha aí. Ah, tem muito crente. Oh! Tem que dar uma olhada. Tá cheirinho. É, é um piso. Cervejinha, né? É. Aí, galera, vamos aqui, senhora. Tama um bilécio aqui. Tama um piso de bilécio aqui. É, é. Como você disse, eu não vou falar. Né? Tá enxergido nos dutos de outras coisas. Ao invés de ser do azeite para iluminar, diz aqui que esse azeite era perpétuo, era para geração. Onde nós lemos aqui. Aí, a pessoa deve falar assim, não tentarás o Senhor teu Deus. É, é. Se o senhor te oferecesse, eu falo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Aquele azeite era perpétuo, era para iluminar toda geração. Quando sempre estava se completando. Né? É por isso que Eli, Eli, quando ele já estava velho, já estava chegando, ele já não conseguia mais. E ir lá e colocar o azeite, acender as amparinhas. Estava velho demais, né? Então, irmãos, aonde você chegar, seja luz. Seja luz. E o final de ano, a gente tem que esplandecer mesmo. Vamos passar para ele, porque ao invés do carnaval, nós fazemos as igrejas fazer... Vigilha de sítio, afastar do povo. Ou assim, vamos para a igreja e levar para o carnaval, cheio de folhetos e vai evangelizando. Fazer uma obra. O que é que nós falamos? A tendência de nós é esconder. Já que o diabo está lá fora, não vamos nos esconder. Vamos para o sítio. Vamos fazer isso. Vamos fazer o negócio. Tem crente. A gente fala que Cristo não veio por do santo. Ele veio por doente. Aí só fica o santo lá. Então, vamos. Nós somos sãos. Não precisamos. Vamos deixar o diabo lá. Ele está enrolado. Não está em cima de parente do oço. Esclavizar os nossos filhos, nossos parentes. Deixa lá. Não. Fazer diferente. Vamos para o carnaval, irmão. Vamos para o carnaval. Quando estiver no carnaval, você vai te servir. Jesus te ama. Jesus te ama. O irmão. No meio daquele povão ali, olha que pode ter gente que vai ser salva. Não. Você está evangelizando. Você pode ir com o irmão. Você pode ir com o irmão. Você pode ir com o irmão. Você pode ir com o irmão missionário assim. Mas se olha aqui, irmão. É. Não, dessa hora, eu não estou a falar. A gente, como dizem-nos. É. Aduterando. O que é de Deus? Mas o... Mas o... Mas o... Passou. Você evangelizar é uma coisa. Agora você pegar um bloco. Fazer da igreja um bloco. E sair no meio dançando. Sendo igual a eles. Não, não. Você... Não. É... E está desse jeito. Entendeu? Vou... É... Tá assim. Tem... 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 Entendeu? Tem umas cantoras aí. Até a mesma igreja. Saiu aí nos blocos carnavais. Até a mesma igreja. Carnaval. Vosso, né? Não sei se eu sou... Mas eu vi no jornal. E no Rafa, né? Essa... É... Se eu quero procurar o São Paulo. Hum? Cantora gosta misturado também. Aline Barnes. Umas outras cantoras não vejo. De cantor de Gilberto Gil. É não sei o que lá mais. Não vejo. Ah, tá lá. Não vejo. Quer dizer, se tocar realmente. Aquelas pessoas... Se o objetivo. Que for ela estar no meio daquele povo. É tocar, né? Aquela música dela tocar. E alguém ser salvo, né? Esse é um único versículo que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. É! Escuta que a gente já estava matando. Quem eu estou fazendo aqui foi esse novo. Não nos conformeis com esse mundo. É. E esse é o sinal. O mais preciso pela renovação. E fala ainda para não ficar na roda dos carnecedores. Não nos conformeis com esse mundo. É. A gente não pode. Tá? O problema é isso. É o que nós estamos ensinando. Eles estão nos desmentindo lá fora. É. O problema... Nosso pastor Dino nos ensina. O Deus nos ensinou. Eles estão desmentindo aí fora. Entendeu? Aí o que você ensina aqui lá fora. Você chega em outra denominação. Você está te ensinando diferente. Aí você fica... Ensina outro mundo e gravando. O problema é isso. Tem igreja aí que até... Vamos supor... Eles reúnem... Quanto mais comida... Quanto mais festa tem... Eles falam que mais Deus está presente. Tinha que ser ao contrário, né? Quer dizer... Quanto mais oração... Oração nos mesmos. É. Quanto mais busca... Mais Deus se faz presente. Aí já está sendo ao contrário. Aí eles vão lá... Come, 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 come. Aí eles falam que Deus está. Entendeu? E a Bíblia não me fala ao contrário. Deus está presente hoje a luta. E quando vos reunir... Onde há formância no meio do povo de Deus é também estar, né? Mas ele se alega. Ele se alega mais na certeza do que na igreja. Não, e quando vos reunir... Um tem salmo... Outro tem... Você entendeu? Quer dizer... Não é para reunir... Para ficar falando a vida dos outros... Contando historinha... Não. Vamos reunir... O propósito é outro, né? É, é o propósito. Vamos lá, irmãos. Ponto 3. A mesa com os pães da proposição. A mesa era feita com madeira de acássio. E recoberta de ouro nela... Eram colocados os doze pães da proposição. Os pães eram feitos em fermento. Devia este ser comido pelo sacerdote... Afim de que os ministrantes estivessem nutridos... Para exercer o ofício da presença de Deus. O Senhor Jesus é o pão da vida... E todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da igreja de Deus. Neste sentido, todo crente é um sacerdote. Logo, devemos nutrir-nos do pão da vida. Somos o sacerdócio real feito por Deus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus é o pão da vida. E todos os obreiros devem alimentar de Cristo. Amém? Só assim poderão ministrar com graça. Irmãos, você quer cantar com graça? Se alimenta o Senhor. Se você quer pregar com a autoridade... Primeiro, se alimenta o pão da vida com o Senhor. Amém, Jesus. Pedro falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Levanta e anda. Então, irmãos... Se nutre do Senhor com o pão da vida. Amém, Jesus. Aqueles 12 pães que ficavam sobre a mesa, era proposição. É para os ministrantes que iriam ficar-se nutridos, irmãos. Era para eles se alimentarem. Ele ficaria nutrido para exercer o ofício na presença do Senhor. Exercer forte, nutrido, para se apresentar ao Senhor. Então, irmão, para que nós possamos nos apresentar ao Senhor, nós devemos também nutrir o pão da vida, que é Ele. Se eu quero cantar o Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor, eu tenho que me alimentar dEle. Para que eu possa nutrir. Para que aquilo que eu vou fazer venha até mesmo. Se eu for pregar, eu vou pregar na bolidade. Se eu for para lá, eu vou cantar na bolidade. Então, nós temos que saber que nós todos somos os sacerdosos do Senhor. Vamos lá, ponto 4. O altar do incenso. O altar do incenso é também identificado como o altar de ouro. O altar do cheiro suado. Em virtuos do perfume, feito a base de plantas aromáticas, que queimadas sobre ele, exalava um garrafo perfume. Esse altar também ficava diante do véu e dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso com a pintura da oração. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós. Ele cumpriu sua tarefa de intercessor, suprim, quando, através de sua morte, fez-se o nosso único mediador entre Deus e o onjo. Amém? Então, o local do incenso ali, ele era identificado como o altar de ouro, ou o altar do cheiro suado, do cheiro agradável. Em virtuos de perfumes, feito a base de plantas aromáticas naquela época, dava essa larva do cheiro, do perfume no lugar santíssimo. Hoje, nós sabemos o que cheira bem as narizas do Senhor aqui, as nossas orações. Amém, Jesus. Então, as nossas orações hoje, é como o cheiro agradável ao Senhor, as nossas intercessões, que vai dar cheiro, bem sim. Quando o Cristo está usando o 37, aquilo é como um cheiro aromático, que sobra da rainha do Senhor. O Senhor cheira, opa, de uma escoração montante. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra não cheirou mal as narizas do Senhor, o pecado da nação não cheirou mal. Então, a oração, ela cheira bem. Ela cheira como aromático, as narizas do Senhor, que é ele, Jesus, com o meio. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós, amém? Ele cumpriu a sua tarefa de ser seu Supremo quando atravessou a morte. Fez o único, esse nosso único medirador entre Deus e o mundo. Então, as nossas orações, ela cheira suave ao Senhor, bem? Como incenso, e nós sabemos também, que a oração do Senhor, ela foi a intercessão dele por nós. Ela foi tão grande, tão completa, que ele cumpriu isso nessa tarefa dele. Intercessor Supremo, quando atravessou a morte, fez o único mediador entre Deus e o mundo. O Senhor Jesus Cristo. Então, ele cumpriu isso, essa tarefa de mediador, quando ele morre ali na cruz do topado. Sendo ele agora o único caminho que vai nos levar a Deus, amém? Então, ele é o único caminho, não tem outro caminho, não tem outra forma de se achegar a Deus, se não for ver o fim, amém? Muitos querem enxergar a Deus através de parência, através de cantos, pulando e gênero. Como passar por isso que eu caminho, amém? E passar por ele é assentar, porque ele morreu na cruz com nós. Passar por ele é assentar o seu sacrifício. Passar por ele é renunciar as obras da carne e fazer as obras do Espírito e caminhar com ele para se achegar a Deus. Se não, de outra forma, não se consegue se achegar a Deus. Vamos lá. Ponto 3. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. O primeiro véu, depois de passar pelo altar dos holocaustos e pelo laboratório do prátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com limpo de círculo bordado. E só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia do lado santo, o sacerdócio poderia entrar no lugar santo logo. Esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui começavam a ficar claros os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro do lugar. Irmãos, o que está falando a respeito do lugar santíssimo? O véu que estava separando. Esse primeiro véu deixava patente o propósito sacro do lugar. Ou seja, esse véu deixava óbvio a santidade daquele lugar. Aquele véu deixava óbvio a separação. Aqui é santo. Aqui é santíssimo. Eu não posso sentar não? Pode, mas tem que ter uma preparação. Não pisa de qualquer jeito. Há um tempo atrás eu vou com revista mais ou menos parecida. Os filhos de Arão estavam de qualquer forma. Deus umigou eles. Matou na hora, dentro do tempo. Então, não se achega ao Senhor de qualquer forma. Aquele véu... Eles batiam o olho naquele véu. Aquele véu estava deixando óbvio que dali para trás havia um lugar santíssimo. Que não entrava de qualquer forma. Não pisava de qualquer forma. Hoje vemos pessoas que entram na igreja de qualquer jeito. Entram de boné. Entram com qualquer roupa. Entram com roupa curta. Entram mostrando tudo. Achando que a igreja virou passarela. Né? Desse jeito. Hoje é mais... Hoje você vê um bermudão na igreja de bermuda, de chinelinha barriana. Aquela coisa toda. Não tem aquela referência. E os cabelos? E os cabelos? E os cabelos? Os cabelos são Deus. 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 E os cabelos. E eles são com dificuldade. Para cortar cabelos. Porque eles estão... Eles é bem aí. Social. Eu tô social. Agora tá. Então a gente cabe uns lixos aqui em cima. Botorina aqui. Tem que desenhar de imagem. Pô, estou vendo. Aí eles estão passando prova. Porque não tá atualizando. Não tá atualizando. Então, tá vendo muito... Tá vendo que eles atualizarem. Tá fazendo. Né? Um corte de 20 reais, o pessoal paga a vinha 20, 25 Porque aí você vem, você corta só um lado Fechou o trânsito, faz um risco Pronto, faz o pezinho Acabou Tá aí Escapelado e negueiro Juntos, nós Médicos, olha aquelas Estranhos Você não volte Aí tá lá Não, aí você não sabe o que não pode Você é uma pessoa porque as duas tudo escuras Aí coloca as duas de boate Aí Aí é aquela coisa Que não há diferença É do povo de Deus Não tem diferença mais Não tem diferença mais Agora vamos colocar esse chaveirinho Quando ele não põe aquele chaveirinho Pra cabeça agora Esse balanço Não, isso mesmo Resumindo é o pedal dos tempos né Então aquele véu Deixava patente O propósito O saco Do lugar Opa, ali é santo Então que isso venha Nós venhamos viver isso Né Não é que essas quatro paredes é santo Não, mas O que faz Que o acontecimento É santo Porque Deus Se manifesta Então entrou pra igreja Pra cá Opa Reverência Guarda o teu pé Até ao entrar Na casa do Senhor Guarda o pé Guarda o pé Vem Consigo que tem algum ano Vai te atrapalhar De chegar no lugar santo Tem pessoa que entra na igreja De um jeito Sai triste Sai pior que triste Misericórdia Porque no barco do pé Não está vendo A divisão ali Dessa porta pra cá Ou pra ali Ali é santo Eu tenho que entrar E me apazer Prestar o serviço Uma dor assim No Senhor Nós entramos de qualquer forma Entendem E saímos de qualquer forma Entendem Então Aquele véu Eu não sei isso Deixava o lugar Deixava patente O lugar É saco Sacrifício É samba É samba Vamos lá No segundo véu Esse é o véu Que ficava entre o lugar santo E o lugar santíssimo Ou santo, santo No santuário Somente o fundo da serdota Podia entrar Representando Todo o povo de Israel No lugar santíssimo Encontramos apenas A arca da aliança O segundo véu Tinha o objetivo De demarcar o espaço Entre o lugar santo E o lugar santíssimo Aqui A sacralidade Inspirava Uma consciência De intimidade Com o altíssimo O segundo véu Deixando claro Que a partir daquele espaço Havia um propósito Santo Que reivindicou No lugar sagrado Amém Os dois véus São uma imagem Para nós Antigamente Havia uma gradação Intimizando o propósito Sáquio e Tabernáculo Mas em Cristo O nosso sumo sacerdote Por intermédio De seu próprio sangue O acesso A presença santa De Deus Está aberto Em nós Assim a igreja de Cristo Tem a liberdade De exercer Seu sacerdócio Na presença De Deus Amém Amém Pois nós temos Liberdade Para Exercer O sacerdócio Na presença De Deus Temos a liberdade E por ter Essa liberdade Muitos estão Abusando Da liberdade Ah hoje Já que eu tenho Livra acesso Que liberdade É fraco Mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quando eu mandei Um vídeo Para ele Ele disse Viu O Pastor Falando É Dá para Pregar Em pecado Dá para falar Em línguas Em pecado Dá para você Ministrar Cura Em pecado Dá para você Ser curado Em pecado Dá para você Se livre do céu E também Muitas pessoas Assim Estão pregando É pecado Ah Hoje Eu posso Entrar Hoje Não tem nada Que me barra O véu Foi arrasado Dois Véus Que separavam O lugar Santo Santíssimo Foi Feito Hoje eu entro Deus Perdoa Deus Dá para fazer Isso tudo Em pecado Só não dá E o que será Eu não sei Se o senhor Viu O vídeo Que esse povo Manda Uma Sua Não está Você vai tentar Isso é mentira O pastor Lá no público Pregando E chegou Um travesti Lá Na porta Da igreja Vestido de mulher Cobrando O dedo O chão Não A igreja Cheia Eu vi Eu vi um Cobrasco Que ela estava Pegando E ela tinha Acabado de roubar O celular E aí O celular Era rastreado E aí Abreu o celular Mesmo Mesmo Que isso Pessoas Tem que saber Que O crente Ele Ele é igual a qualquer um Ele é igual a qualquer um Ele está sujeito A fase Mas nós temos Que ser diferentes Nós temos Que ter A luz Nós temos Que ser Um candeeiro Nós temos Que ser a lâmpada Nós temos Que a luz Passar Iluminar Fazer diferença Nós não podemos Ser iguais Nós somos diferentes Apesar que nós temos A nossa limitação Nós vamos Errar Mas não podemos Errar Como eles erram Dessa forma Né Porque parece Que Tudo está Atribuído a nós Se erramos Olha crente Olha que crente Desse jeito Ele Exato Pastor Andrinha Estava Na casa De um irmão Eu estava Dando para você Você assume Ser um crente Leia a Bíblia O mundo Leia o crente É verdade É isso mesmo Qualquer voz Qualquer voz Você dá E te ganha Dá para fazer Tudo Você prega Você canta Não dá para fazer Tudo Você pode cantar Você pode pregar Em pecado Você vai Falar em línguas De pecado Outro dia O pastor estava contando Uma Rapidíssima Para finalizar Aqui O pregador Pregando a palavra Para o Senhor Ele estava Na linha do dedo Ele pregando Ele falou Deus Estou cansado Dessa vida De viver Como um adulto Estou fazendo Tua obra Pregando Fazendo Acontecendo Vai fazer o seguinte Hoje eu vou subir Naquele adulto O Senhor vai me envergonhar O Senhor O Senhor me envergonha Naquele adulto Aí ele subiu Ele subiu Ele pegou a palavra E veio a irmãzinha Marchando Assim diz o Senhor Pregue a minha palavra E que a alma Vai se render Os pés Do Senhor Ele não entendeu nada Era em pecado Dá para fazer Esse pecado E pregou A alma se rendeu O Senhor Foi uma pinça Ele foi para casa Pegou o avião E foi embora Entrou no teu quarto Deus O que está acontecendo O Senhor Está compatuando O museu Será que o Senhor Mudou Né O que eu estou fazendo Acontecendo Em vida O Senhor falou Eu ia pregar Com a palavra Em vida E se rendeu E rendeu mesmo Será que o Senhor Mudou Deus Começando com Deus Será que o Senhor Está compatuando Esse meu erro Aí de repente Ele falou a terceira vez Que apareceu Um anjo lá Com a espada Aqui assim Só sentiu O ombro dele assim O Gabriel Desceu Amando de Deus Espada assim Virou Aí o anjo Dizia O sétimo Eu estarei Te esperando No juízo Final Desse jeito Então Meu irmão O que acontece Você passou Em pecado Você consegue Você faz O pecado Você prega O pecado Mas Deus Te espera No juízo Final Ele pregou Na minha Tia Alma Sombra Meu cérebro Estarei Te esperando No juízo Final Dá tempo Para consertar Nossas Belezas Dá tempo Hoje O Senhor É o nosso Advogado Entendeu Hoje O Senhor Nos defende Tchau Obrigado.